Todo mundo ouvindo direito, então, né? Vamos ver como é que faz aqui. Bom, são seis horas, eu queria saber de vocês, se vocês prepararam o chazinho, como é de onde vocês estão falando, vocês podem dizer também, tá? A gente vai ficar aqui, eu creio que uma horinha, conversando, eu separei algumas coisas que eu julguei interessantes pra gente compartilhar, porque, na verdade, a gente ainda tá, teoricamente, nós estamos na estação do inverno, né? E a primavera, ela vai chegar daqui a pouco, né? Dia 23, então, dia 22, na verdade, pera um pouquinho que eu vou me confundir. E aí, a intenção aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre a primavera, nessa visão, dessa perspectiva do sagrado feminino, né? A roda das estações por si só, ela tá totalmente ligada à questão da terra, né? E quando a gente fala da terra, a gente fala também do feminino. Então, eu vou pedir pra vocês irem dizendo aí, se vocês têm dúvidas, eu vou tentar fazer isso no final, responder algumas perguntas e tudo mais. Ou então, também, a gente vai batendo um papo aqui e eu vou falando, tá? Apesar de eu ter separado. Dia 22 o equinócio, não sei por que eu tava com o dia 23 aqui. E às 5 e 2 da tarde, que é um horário bem legal, né? O tempo virou legal aqui em São Paulo, eu tô na Vila Mariana, não sei pra vocês aí como é que tá. Mas, eu queria até que vai dar uma chuvinha, que não é nada ruim. É, então, vamos lá. Eu tô sem, deixa eu ver se eu entro aqui, sempre é esse rolo, né? Pra ver se tem alguém com dificuldade pra entrar e tudo mais. Apesar que nunca dá pra eu fazer nada, né? Tá. Bom, são 18 e 11 já, já tá indo muito pra frente. E eu vou, então, fazer o que eu pretendia fazer já. Que é pedir, né, pra gente respirar fundo, né? Se colocar bem presente. A cachorrada tá aloprando aqui fora, mas tudo bem. E aí, pra gente fazer aquilo, né? Porque quando a gente tá online, quando a gente tá num encontro virtual, ele tem a mesma, a mesma importância e a mesma necessidade da gente se concentrar, ou seja, ir para o centro daquilo que nos une, daquilo que nos reuniu. Então, a ideia de estar aqui, né? Que todos e todas que estejam aqui estejam em paz, com honestidade, com verdade, com amor, né? Nessa troca de conhecimento, de informação, de sabedoria, de experiência, né? E eu venho aqui com muito amor fazer isso. Eu adoro fazer isso, vocês sabem. Queria saber aí, tem gente, eu não reconheço todo mundo pelo nome, mas muita gente já me conhece faz tempo. Então, eu tenho realmente esse hábito de, toda vez que, desde 2010, eu faço coisas online, né? Atividades online, dou uma parada e volto, papapá, tenho meu canal no YouTube. Mas o importante mesmo é que a gente leve tão a sério quanto a gente leva ou deveria levar quando a gente tá num encontro presencial, tá? Então, eu só vou fazer o seguinte aqui, deixa eu tomar uma aguinha. Olhem que fofa! Eu ganhei da Kelma faz uns anos, é a minha companheira essa carnequinha. Eu não me desgrudo dela. Então, vamos lá, então. Eu queria pedir pra todo mundo respirar fundo, soltar o ar devagar. Quem quiser fechar os olhos, fecha os olhos. Quem quiser ficar com os olhos abertos, fica com os olhos abertos. Não tem problema. E pode e deve, viu, Cris? Pode e deve compartilhar. Quem tá aí, vai dando coraçãozinho, vai dando joinha, porque isso vai divulgando, né? O, 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 a live. O legal é da gente juntar bastante gente aqui, né? A ideia é essa. Então, podem ir apertando aí o coraçãozinho, o joinha e... E é legal, tá bom? Deixa eu bater o sino, que daí a gente engata. Então, a gente vai procurar ir pra dentro de si. Bem naquele lugar, que é o centro do nosso espaço sagrado, centro da nossa existência. Respirar fundo, soltar o ar devagar. A gente tá num horário muito importante. Eu tô falando aqui de São Paulo, então agora é justamente a hora da troca de guarda, né? O que que é a troca de guarda? É, as forças do dia vão dar lugar agora pras forças da noite. Esse silêncio. Lá dentro de si, como eu falei, vai imaginar, ver, visualizar esse fogo que mora dentro do centro da gente, ou seja, no nosso coração, local das nossas verdades, local da nossa bem-aventurança. Que a gente possa agradecer a nossa grande senhora do céu e da terra, aquela de muitos nomes, aquela que está tão presente, mas também a mais antiga. que ela nos inspire, nos guie nesse encontro, nesse círculo, e que a gente possa aqui colher, pra depois semear, semear pra depois colher, cura, cura de si, cura da comunidade e cura da terra. Um paz no leste, no sul, no oeste, no norte, paz acima e abaixo, dentro, fora e no centro. Os nossos trabalhos começam aqui e agora. Então, respira fundo. Quem tá com os olhinhos fechados, abre o olho. Com atenção, vão procurar pôr atenção no que a gente tá fazendo, se colocar presente aqui e agora, porque isso é muito importante quando a gente fala de espiritualidade, de eco-espiritualidade, de espiritualidade feminina, pelo menos na minha visão, isso é essencial, que a gente esteja ali, tá? Então, se vocês quiserem, os insights que vão sendo colocados, deixa um bloquinho aí do lado, faz uma anotação aí, né? E depois a gente vai e compartilha, tá? Não que vocês não possam, claro, me interromper, dar oi, aquela coisa toda. Mas o importante realmente é que a gente ponha atenção no que a gente tá fazendo, tá certo? Então tá. Bom, pra falar sobre primavera e o sagrado feminino, como sempre, e eu aprendi assim e passo pra frente dessa forma, é legal que a gente vá na raiz das coisas. E uma das formas interessantes da gente ir pra raiz das coisas é justamente indo pro nome da coisa, a palavra que denomina determinada coisa, tá? Então a gente tem a palavra primavera, que é nada mais, nada menos do que a primeira vida, né? Essa essência, né? Dessa vida, dessa existência que vem. E a gente também tem, pra gente já fazendo, assim, tangenciando pra questão do sagrado feminino, a gente vai ter a palavra Easter em inglês, né? A gente tem que lembrar que nós estamos aqui no hemisfério sul, mas muitas das referências que a gente tem vão vir do hemisfério norte, tá? Então, essa palavra, ela é uma palavra saxã, é uma palavra nórdica, né? Que vai ser absorvida pelo idioma inglês e que tem, a etimologia dela vai vir de uma deusa chamada Eostre, né? Às vezes ela é chamada de Ostara, Eostra, né? E aí é interessante a gente pensar que essa palavra, né? Eostre, vai lembrar a gente também pra uma outra coisa, que é a questão do estrógeno, né? Ou seja, a primavera, ela tem muito a ver com a potência de vida, a fertilidade, tá? Ela não é uma hora de colheita, exatamente. É uma hora da gente olhar praquilo que resta do inverno, eu vou falar sobre o inverno daqui a pouco, e direcionar, semear, né? Preparar, preparar a terra eu não diria, mas aproveitar dessa terra pra colocar ali, e ver florescer essas experiências que a gente teve de um ciclo, né? Então, no macrocosmos, e aí independe da gente estar no norte ou no sul, né? Isso é muito relativo, né? Eu, se a gente for pensar, quem tá no nordeste aqui, tá perto do Equador, então fica meio complicado até falar sobre algumas coisas, né? Mas como eu disse, a nossa referência é muito ali europeia, porque a gente tem muito da nossa ancestralidade pautada nisso, e quem me conhece sabe que tenho todo um background, né? A base da minha espiritualidade é muito celta, né? Vou, me enlouqueço com as tradições dos meus ancestrais também, ameríndios, dos meus ancestrais também africanos, né? E fora outras coisas, né? Do mundo inteiro. E eu acho que isso é típico de quem é desse caldeirão chamado Brasil. Então, voltando um pouquinho, a gente percebe que, nesse momento de primavera, a gente tá reiniciando alguma coisa também no macrocosmos. Então, voltar aqui pra São Paulo, de onde eu tô falando, a gente percebe, né? O sabiás cantando, os limoeiros, as goiabeiras, as pitangueiras, já florescendo, né? Eu tô em plena floração as minhas irmãzinhas que moram aqui na minha casa comigo, né? Algumas que eu plantei, outras que eu ganhei, outras que eu ganhei da passarada que vem aqui me visitar, né? A moreira que eu tenho aqui, quem já ouve as minhas lives, quem assiste, né? Ou quem acompanha a página, sabe que tem uma moreira que é maior do que a minha casa, que quem trouxe foi o sabiás, né? E aí, tá muito florida e eu já tô começando a colher as primeiras amorinhas. Porque, é claro, a natureza não para, gente. Não é assim, no inverno tudo morre, mas tudo morre, tudo morreu mesmo, e aí lascou, né? É óbvio que a gente vai ter coisas ali que vão estar frutificando. Mas, essa parte simbólica, a gente percebe que é, assim, é uma fase de adormecimento e tudo mais. Pra vir o quê? Justamente essa potência, como eu falei, aquela hora de vida, que é justamente a primavera. É uma característica também da estação da primavera e do outono, que a gente tem essa coisa do equ... Primeiro, pra entrar na estação, a gente tem o advento dos equinócios, equinócios, equilíbrio, né? Igual, também é a mesma raiz, né? Então, é aquela... No equinócio de primavera ou no equinócio de outono, é quando o dia e a noite tem o mesmo horário, né? Ela tem o mesmo tempo, melhor dizendo. Então, é uma fase muito mágica pra gente também trabalhar essa questão da harmonia, tá? Deixa eu ver o que mais que eu vou ter aqui. O que é uma coisa também que eu gosto muito de pensar, e daqui a pouco a gente vai entrar na parte dos mitos, né? Eu gosto de pensar que agora é uma hora da pureza, da leveza, da gente lembrar, né? Dessa coisa da criança, dessa coisa da juventude, né? A gente vai ter uma série de mitos que vão nos remeter a isso, né? E aí a gente pode até pensar em religiões que são... Quer dizer, religião a maioria... Não existe uma religião pura, eu acho, né? Tudo se comunica, mas se a gente for pensar no catolicismo popular, ou mesmo na Umbanda, que também tem essa característica híbrida, né? A gente vai ter daqui a pouco o dia de São Cosme e Damião, né? Então, tem toda uma história em setembro acontecendo aqui que também vai nos remeter a isso, né? Um pouquinho pra frente, em outubro, a gente vai ter dia das crianças. Então, tem uma atmosfera, eu diria, que também vai nos levar a pensar na primavera como essa... Com esse conteúdo, né? Ou essa energia, melhor dizendo, de criança, pureza, leveza, aprendizado, potencial, potência, tudo isso que está relacionado também, se a gente for falar do sagrado feminino, né? Direcionando pra essa parte bem pagã, né? Que vai se comunicar com um monte de coisa aí, com um monte de referência. E se a gente for pensar na trindade, que na minha opinião não é bem trindade, mas vamos falar da trindade do feminino, né? A donzela, mãe, anciã, por exemplo, né? Que a gente tem até em traduções não, é o pagãs. Agora, é uma fase da donzela. Isso a gente vai ver também no mito. Então, assim, é... Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Essa live, ela tem uma intenção de dar elementos pra gente, pra gente, no dia 22, se conectar a essa energia e fazer sim, por que não, uma meditação, um ritual, um momento ali em que você possa parar pra refletir e manifestar e praticar mesmo essa espiritualidade de uma forma muito pontual, né? Então, assim, é bem... Essa é a minha intenção aqui. Então, vai ser, assim, chuvinha de informação, de conhecimento, muitas das coisas que eu vou falar que vocês já sabem, mas a minha intenção também é fazer esse resumão, né? Falar bastante coisa. Eu não falei do chá? Deixa eu pegar um chá aqui, que eu tô... Eu tô com a garganta meio... pegando. Um dancinho de tempo aqui, que eu acho que tá tendo um ventinho aqui, mas tá bom, né? Repetir, dêem coraçõezinhos, compartilhem, pra gente bombar essa live, tá? Porque vocês sabem, o Facebook, ele é meio complicado pra avisar as pessoas que a gente tá online. Então, vocês podem ir dando coração, não precisa dar só um, não. Quem quiser compartilhar, também compartilha. Pode ir já agora. Ok, deixa eu ver o que é mais aqui. Então, eu falei da juventude, da pureza, e entrei já nessa questão do sagrado feminino. Bom, o sagrado feminino, né? A bola da vez. A bola da vez, sagrado feminino. A gente conceituar o sagrado feminino é uma coisa um pouco complicada, porque cada um vai ter um entendimento a respeito disso, tá? Mas eu vou dar aqui, é parte da minha visão, porque também isso dá uma dissertação, né? Falar do sagrado feminino. Mas, essencialmente, a gente vai estar falando, da minha perspectiva, tá? Da dimensão feminina do que a gente considera sagrado. Gente, é muito simples se a gente for pensar nisso agora. Se a gente for refletir sobre a dimensão feminina do sagrado, isso dá, como eu disse, uma dissertação. É muito complexo. E começa justamente porque destoa muito, tá? do que a gente tem como referência de sagrado no ocidente, principalmente. Entre parênteses, um parênteses gigantesco, é claro que a gente vai ter, sim, o maior arquétipo, eu nem diria feminino, mas o maior arquétipo que a gente tem no ocidente, tá? E aí eu vou puxar a sardinha mesmo, porque a hora que o bicho pega, todo mundo vai pra ela, a gente tem Nossa Senhora, né? Então, a gente tem a presença do sagrado feminino, a gente tem a presença do feminino, da dimensão divina, de Deus, né? A gente vai ter aqui, porém, a gente sabe que pra maioria das pessoas, mesmo que tenha essa devoção à Nossa Senhora, ela não é considerada uma deusa, apesar de que, na minha visão, há relação que a maioria das pessoas, que é devota de Nossa Senhora, né? A maioria das pessoas que tem com Nossa Senhora, é, sim, uma relação de... é um culto, é uma dedicação, é uma relação que a gente tem, sim, com os deuses, e isso, é óbvio, vai estar ali no inconsciente coletivo, porque, vamos combinar, a dimensão feminina do sagrado é muito, muito, muito primitiva. A gente poderia dizer que é a primeira noção do sagrado, do que é sagrado pro ser humano é, sim, o feminino, e aí, é óbvio, a gente não tá falando exatamente de uma mulher, mas que o sagrado é visto, sim, como um ser que funciona de uma maneira muito feminina, cíclica, que cria, né, concebe, e dá a morte, e nutre, e tudo mais, isso também vai estar relacionado, e é nada mais, nada menos, do que o próprio planeta. O planeta funciona de uma maneira muito feminina, sim, tá? Então, é, questionem, tá? E pra variar, eu tenho que colocar a minha visão crítica aqui, né, até ouvi esses dias que eu não tô muito dentro do movimento, né, do burburinho, e tô tranquila a respeito disso, porque, sim, eu acho que a gente tem que ter uma visão muito filosófica a respeito das coisas, e isso não tira magia, isso não tira a brincadeira, não tira a leveza, tá? Profundidade é algo muito divertido. Então, é, ninguém faz o sagrado feminino, tá bom? A gente vivencia essa energia, e a vivência disso, ela é muito complexa, ela é muito diversificada, ela vai além de religião, ela vai além de gênero, né, então, é, é, cartas da redação aí pra vocês pensarem, tá bom? É, então, ficou claro aí a questão do sagrado feminino, vocês querem que eu fale um pouco mais? Tô vendo que tá aí Leandro, tá Betinha, tá Taninha, eu falo tudoinha, porque, ó, essa coisa de brasileiro, a gente fala assim mesmo, né, de diminutivo que é carinhoso. Então, muito grata, Tânia e Bete, é, são minhas ex-alunas, são formadas pelo curso de formação de condutoras de círculos, da primeira turma, as duas têm um trabalho muito, muito interessante, a Bete trabalha com dança, a Taninha, ela trabalha, ela é, é, ela faz celebrações, né, e tem um trabalho com yoga, um espaço lá em Rio Claro, que eu sempre tô lá, né, então, povo que eu amo, Leandro, que tá, lá na Bélgica, tô com saudade, deixa eu ver quem mais, a Irlanda falou que, hein, tá, olha que nome legal dela, a Irlanda, a Irlanda tá aí também, Ana Karina, a Alessandra, Grosara, eu não sei quem é você, Alessandra, mas agora eu sei, né, prazer, e o Ronaldo, que eu já tinha falado, Cris também, tá, comentada, coraçãozinho, aquela coisa, né, Ah, deixa eu falar, não tem turma nova de curso de condutoras, tá, é, agora, algumas das pessoas sabem, quem acompanha aqui a página, é, eu, comecei a minha trilha do doutorado, o doutorado que vai falar sobre Nossa Senhora, que vai trazer toda essa dimensão do sagrado feminino, muito mito, muito, muita, muita, filosofia, um estudo bem legal, e vai ser um trabalho muito legal, deixa eu dar outro recado, antes que eu me esqueça, eu fiz um prefácio, eu escrevi o prefácio de um livro, de um guia, na verdade, um guia de turismo, sobre Nossa Senhora, sobre algumas das principais igrejas aqui na, aqui no Brasil, dedicadas a Nossa Senhora, livro da Alessandra Gonzalez, também é doutoranda lá na UMESP, e, como eu, é, e o livro vai ser lançado dia 21, e eu fiz o prefácio desse livro, o livro tá muito bonito, tá, quem tá editando é a Pólen, e o lançamento vai ser lá no, na, no Museu de Arte Sacra, eu estarei lá, é, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Olha, Helene Vaz, olha, você é Vaz, Helene, você é parente do Cláudio Quintino Crow, que que é meu parceirão, não tá aqui hoje, não ia chamar ele pra falar um oi pra você, tá falando da França, da onde da França? Me fala aí, tenho ancestrais, assim, bem próximos, lá dos Pirineus, parte sul, é, 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 bicho vira lata, né, gente, tem sangue de tudo quanto é lugar, ainda bem, que beleza, amo, é, vamos lá, deixa eu ver, vamos voltar aqui pro Sagrado Feminino e a Primavera, então, ou o que que vocês querem que eu faça? Não falo mais, é, o livro, Taninha, chama Nossa Senhora do Brasil, um guia de turismo e fé, da Alexandra Gonzalez, lançamento dia 21 de setembro, quinta-feira próxima, às 11 horas, 11 horas da manhã, no Museu de Arte Sacra aqui em São Paulo, tá? Ok, vamos voltar lá pro Sagrado Feminino e a Primavera? É, você não consegue compartilhar, Irlanda? Entra na página, eu acho que você consegue, se você entrar na minha página, você, é, você pode até sair um pouquinho, e tentar, se alguém puder ajudar ela aí, gente, que ela quer compartilhar, não tá conseguindo, tá? Se vocês puderem fazer isso pra mim, eu super, é, agradeço. Eu realmente não consigo aqui, mas, se você entrar na página, eu acho que você consegue, porque vai estar ali com, é, ele fala, congelada a imagem, né? Daqui eu acho que não rola. Bom, simbora, eu tinha dito aquela hora, tinha parado na questão do Sagrado Feminino, outro dia a gente faz uma live só sobre Sagrado Feminino, tá? Mas, é, é óbvio que, é essencial que a gente vivencie isso, tudo, mas, é importante, é, que, a gente, seja, tenha, sim, uma postura crítica a respeito das coisas, tá? Porque a coisa tá ficando, nada contra ganhar dinheiro com isso, mas, tá ficando, é, é, uma lógica de consumo muito forte, e isso faz com que, vire piscininha de criança, né? Uma coisa muito rasa, uma coisa muito preciosa, essencial, não só, pra que a gente trabalhe a nossa espiritualidade, eu tô falando isso entre aspas, mas, principalmente, que a gente possa reintegrar a espiritualidade, junto à dimensão sagrada do feminino, tá? Na nossa vida prática. Espiritualidade, joinha é a espiritualidade que tá no dia a dia, no cotidiano, tá? É óbvio que a gente vai ter as datas ali, onde a gente vai fazer mais festinha, como agora, no equinócio de primavera, mas, é algo pro dia a dia, tá? Não é uma coisa assim, ah, lua cheia, vai todo mundo lá, ah, o sagrado feminino. Gente, a lua, ela não para, tá? Então, é aquela história da gente realmente, sem fanatismo, pelo amor de Deus, uma coisa bem tranquila, bem natural, muitas das coisas, todo mundo já faz, né? Eu só tenho que lembrar, mas sim no dia a dia, coisa simples no dia a dia. E, quando tem festinha igual aniversário, né? Que a gente se arruma mais, e faz uma comidinha especial, e tudo mais, é pra gente celebrar ali, um momento especial, né? Que, que tá ali, com a gente, com o ser humano, há muito tempo. E a questão da primavera é uma delas, tá? É, vamos lembrar que a primavera, pros nossos ancestrais, e tá aqui ainda, porque o tempo não é linear, ou seja, é espiralado, e a gente continua vivenciando tudo isso, é uma fase de muita esperança, né? Então, como eu falei, a referência que a gente tem, é europeia, imagine que aquele inverno, deível lá, no sul, no, no, no norte da França, ou na Alemanha, ou mais pra cima até, ou toda a Europa, no norte de Portugal, no norte da Itália, né? Tô falando isso porque no Mediterrâneo é mais light, mas ainda faz suriaca, né? Você, há muito, muito esforço pra vivenciar o inverno, o inverno é difícil, as pessoas, elas têm que ter, assim, esse movimento introspectivo, no cotidiano, pros nossos ancestrais, principalmente, era, era assim, era básico pra quê? pras pessoas poderem sobreviver, e aí, claro, que quando, o frio, o gelo começa a derreter, né? As pessoas vão ficar alegres, né? Há um movimento de esperança, de renascimento, né? No macrocosmos, então, na natureza, é aquela hora que a geleira começa a derreter, e os veios de água, voltam a correr, que as plantas que estavam ali adormecidas, embaixo do gelo, elas começam a, com força na raiz, né? Porque planta é um bicho muito esperto, né? Um bicho muito esperto, toda a energia vai pra raiz, toda a energia vai pra dentro, né? É, é intro, essa energia, e aí, com a força dessas raízes, com a força desse interior, aquilo começa a emergir, né? Aquela planta começa a dar, ares de que vai ali voltar pro exterior, voltar para esse mundo. Se a gente for falar das árvores, todas foram, algumas árvores, a gente tem árvores que estão ali, verdinhas no inverno, Então, tem vários exemplos, mas, vamos colocar de uma forma assim, bem extrema, pra gente compreender o que eu vou dizer depois. E aí, tá ali a árvore, né? morta, só que não, porque de novo, as energias no inverno estão todas lá, tá tudo lá, aonde tem que tá, a raiz, né? e o sol começa a voltar, o gelo começa a derreter, os animaizinhos começam a vir, os bichinhos começam a voar, aquela coisa toda, e junto com tudo isso, as primeiras folhas vão aparecendo, e há o renascimento. Então, a primavera é uma fase de muita alegria, não é aquela alegria do verão, oba-oba do verão, tá? Não é, como eu falo lá na Bahia, não é o trem, né, da alegria, trem da alegria é outra coisa, vai dar bafa, mas sim, tem um potencial ali, de, assim, vencemos o inverno, né? Vencemos não, porque é algo pra você submeter, dominar, lidar de uma forma sombria, não isso, mas sim, é um momento de interiorizou, e agora vai pra fora, renasce, né? É um momento para muitas das culturas antigas, de, é, iniciação, então é um momento que se celebra, por exemplo, as meninas, e os meninos, vão ter rituais de iniciação, então deixa de ser criança, pra se tornar ali, é, donzela ou donzelo, né? ou a guerreira ou o guerreiro, eu tô brincando, donzela ou donzelo, porque tem culturas que vão ter ali, os ritos, é, é muito diversificado, né? Pra gente sair um pouquinho daquilo, cor de rosa menino, azul menina, né? É o contrário, né? Mas aquela coisa do cor de rosa pra menina, ah, isso é de menina, isso é de menino, é óbvio que isso existe, existem os mistérios femininos e masculinos, porém, dependendo da cultura, né? Um bom exemplo, a cultura celta, a gente pega, é, a cultura viking, também, que, né, que a gente tem que se falar mais da cultura viking, é, as meninas são guerreiras também, né? Então, ali é o momento de iniciação, depois a gente vai fazer os links aqui, pra trazer pra nossa realidade hoje, tá bom? Então, é uma fase também que a gente pode generalizar, uma coisa que eu não gosto de fazer muito, pra gente compreender, é, a gente poderia dizer que é a fase da menarca, se a gente for falar das meninas, e do sagrado feminino, né? E da própria espiritualidade feminina, Então, é essa iniciação também nos mistérios do sangue, nos mistérios da menstruação, que não é só sangrar, vamos combinar, né? Mas toda essa volta, essa ciclicidade, que envolve, sim, as mulheres e o feminino, como eu já disse, tá bom? Então, A gente pode dizer também que é, no macrocosmos, é também a hora em que a natureza vai nos dizer que é hora de olhar para fora, com a força de, toda aquela força que eu falei do inverno, Toda força, poder, pra mim, tá relacionado a conhecimento, sabedoria e experiência, né? Então, poder a gente olhar a partir de tudo isso, dessa vivência que a gente teve, começar a olhar para fora, e ver aí, o que já está florescendo nas nossas vidas, tá bom? O que mais? E aí, eu acho que dá para a gente começar a fazer, eu vou falar um pouquinho sobre mito, que eu acho que vai ajudar. A primavera, assim, se a gente for pensar em mitologia, e pensar em contos de fadas, eu acho que a primavera, essa mudança da primavera, do inverno para a primavera, é o que mais a gente encontra nesses mitos e nesses contos que falam dos mistérios da vida, dos mistérios da existência, dos mistérios da existência, na verdade, dos mistérios da vida, morte e vida, como Clarissa Pínculo Estes fala, dos mistérios de vida, morte e renascimento, né? Quando eu falei de Easter, lá no começo da live hoje, eu acabei não falando, vou falar agora, de um dos principais mitos que a gente tem aqui no Ocidente, que é a Páscoa, mitos que eu digo, celebração, a gente sabe que a Páscoa, ela vai vir muito, como a gente conhece, da cultura judaica, da cultura braâmica, isso vai ter uma outra, na nossa prática cotidiana, quem não é judeu, tem muito mais, é óbvio, a relação com a Semana Santa, a Paixão de Cristo, o Renascimento de Cristo, a Ascensão de Cristo, que tem tudo a ver com os mitos primitivos, vamos lembrar, Dionísio, Mitra, o próprio Osíris, Oros, Isis, dá para a gente trazer a principal, que eu diria, nem vou entrar em Nana, aquela coisa toda, vamos falar do que simboliza, para mim, o mito que dá a melhor compreensão, não a melhor, mas a mais acessível, porque acho que é muito fortalecida também, no inconsciente coletivo, compreensão a respeito desses mistérios cíclicos, e dessa passagem das estações, e principalmente o auge da história, é justamente o fim do inverno, e a volta da primavera, a volta da primavera, dá também conteúdo para a gente refletir aí, que é justamente o mito de Deméter, e Cora e Perséfone, a gente pode falar que, o mito de Deméter já vem todo mundo junto, o mito de Perséfone, vem todo mundo junto, o mito de Cora, vem todo mundo junto, e que tem a ver com os mistérios de Eleus, e tem toda aquela coisa da cultura grega, porque a gente às vezes fala, é a cultura grega, a cultura clássica, que é muito das coisas negativas, que a gente colheu, o patriarcado vai vir dali, mas gente, vem muita coisa boa também, nada é absolutamente ruim, ou absolutamente bom, isso vai variar, e o mito de Deméter e Perséfone, eu creio que é a, assim, para a gente, pelo menos o meu trabalho, é uma das bases, a Beth está aí, estava olhando aqui, a Betinha, primeiro dia de aula, do curso de formação, lá em 2014, eu virei para ela, falei, sei lá por quê, durante a aula, no meio da aula, eu virei para ela, então Deméter, na brincadeira, porque nenhuma mulher é a deusa em si, mas a gente tem essas relações, identificações, e, porque está muito presente, é o arquétipo da mãe, mas isso aqui não é um, uma live sobre Deméter, sobre as deusas, outro dia eu faço outra, e já tem no canal, e aqui na página, tem a live, que eu falei sobre as deusas, inclusive anotem aí, que vai ter novidade, a respeito das deusas, novidades muito boas, e, o mito de Deméter, basicamente vai falar sobre, essa, esse aprendizado, essa grande jornada, que todo ser humano, e a terra, passa, né, quando a gente, olha para a gente, olha para a nossa existência, e vê que realmente, nossa vida, é um movimento de vida, morte e vida, Deméter é uma deusa da vida, do grão, a mãe terra, né, a mãe do grão, e ela tem uma filha maravilhosa, a preferida dela, chamada Cori, que é uma menina linda, né, refrescou, ela é toda, é, jovem, é fresca, né, é refresh, né, em inglês, aquela coisa toda, é, levinha e linda, e Deméter é apaixonada por ela, né, e aí, ela estava lá brincando, no campo de Narcissus, e um dia, a terra se abre, e, Cori é sugada, para o mundo de Hades, ah, isso eu estou resumindo muito, o mito, tá, e a Deméter não estava ali, o sol se põe, e Cori não volta, não retorna, e, ah, Deméter fica desesperada, ela não sabe aonde Cori está, e aí, ela passa, ela sabe, fica sabendo, que Cori está com Hades, que é irmão dela, irmão de Deméter, né, Deus do mundo inferior, o próprio mundo inferior, é chamado de Hades, e ele levou o Cori lá para baixo, porque ele se apaixonou por ela, né, é, isso tem uma série de leituras, tá, vamos nos ater aqui agora, a questão, da roda das estações, e da própria relação que a gente tem com a gente, né, e o mito em si, vamos ouvir se tem julgamento agora, e Deméter exige, né, fala para Zeus, que é irmão dela, pai dos deuses, né, o dono da história toda, para não falar outra coisa, e fala, eu exijo que me devolvam minha filha, e ele fala, no mundo de Hades, nós não podemos mexer, a gente não consegue descer até lá, você sabe, quem manda lá é Hades, a palavra final é dele, e ela fala, eu não me conforme, eu não vou aceitar isso, enquanto não me devolverem minha filha, nenhum grão nascerá, nada brotará, e tudo morrerá, e nesse momento ela se transforma numa velha, e tudo que é, morre, seca, pelo menos aparentemente, e Deméter vai, para a sua jornada, e essa coisa da Deméter é sensacional, dá para a gente fazer um monte de relação, teorias psicológicas, as nossas jornadas, das nossas almas, e tudo mais, até que, vou acelerar, Deméter consegue até Hades, com a ajuda de Hermes e Hecate, e resgata, faz um trato, na verdade, resgate cabe também, mas vamos colocar, faz um trato, com Hades, e a própria, Cori, que agora se chama Perséfone, e ali naquela parte, parte da jornada de Cori, ela se transforma nessa deusa do submundo, essa mãe da morte, essa senhora das sementes, e de tudo que está ali, no mundo, que aparentemente está morto, mas quando aqui, está tudo seco, e aparentemente está morto, está vivo, no interior, no inferior, esperando, Perséfone se torna, é coroada, a rainha do submundo, e Deméter vai até lá, chega até lá, não reconhece, no primeiro momento, a própria filha, ela está muito mudada, e eles fazem um acordo, o acordo é que, isso varia, mas eu vou colocar, de uma forma bem, relaxa aqui, que Deméter, Perséfone, perdão, fique seis meses, com a sua mãe, Deméter, aqui no mundo, nesse mundo que a gente, do palpável, esse mundo aqui, e seis meses, ela fica lá, no submundo, vivendo a outra parte dela, ok, em que ponto, do mito, nós estamos então, a gente está, naquela parte, da história, em que Deméter, está se alegrando, porque ela sabe, que, core, né, Perséfone, quando sobe, retorna, a core, se torna novamente, a donzela, a, a, a cheia de frescor, a juventude, o, a beleza, a leveza, e tudo mais, a potência, o potencial de vida, então, Deméter, que é a própria terra, se alegra, porque ela vai receber, de volta, a sua filha, é para trilhar, a jornada, então, tem uma sabedoria, nesse mito, que eu acho que, é, de boa, vou falar, quem me conhece, sabe que eu sou meio pé no peito, então, vou falar, que se a gente não compreende, esse mito, e isso leva uma vida, mas se a gente não se coloca, nessa trilha, para compreender, esse mito, a gente não sabe, o que é o sagrado feminino, a gente não sabe, nem mesmo, o que é a existência, o que é a vida, de verdade, sabe daqui, sabe, saber aqui do coração, saber com a verdade, com V maiúsculo, então, é, com essa história, dá para a gente sim, fazer, essa conexão, e também, no mesmo movimento que Deméter, ou seja, no mesmo movimento da terra, detalhe, quando a gente fala terra, de onde eu estou contando o mito, é ali que é a terra, tá, então você tem uma vivência, óbvio que a gente tem conteúdos ancestrais, senão a gente não tinha, essa força, né, de celebrar Natal, celebrar Páscoa, aqui no Brasil, né, mas, tem uma coisa, que é, a gente também lembrar, do meio em que a gente está, isso é muito eco-espiritualidade, né, qual é o ambiente, onde você está, o que te circunda, do que você faz parte, eu, o que, onde é que você está, né, e o que você é, está tudo relacionado, então, se inspirando, nessa Deméter, que festeja, o retorno de Cori, a gente pode também fazer o mesmo movimento, de festejar, e aí, é, a gente sabe, a gente está vivendo um momento mundial, muito complexo, eu não vou falar nem só complicado, é, a gente ouve falar de transição planetária, a gente vê o próprio sistema, o mundo que a gente conhece, o mundo econômico, o sistema político, né, o sistema religioso, tudo está muito, é, eu diria, mexido, né, a gente tem, eu posso dizer, até que, em certa perspectiva, está muito caótico, então, é, esse momento, eu acho que, se nós, cada um do seu jeito, se conectar a essa jornada mítica, né, como eu gosto de dizer, né, a jornada mítica feminina, é, ou a jornada mítica mesmo, a jornada do herói, como diria Campbell, e se conectar a esse movimento do, do mito, se a gente fizer como coletividade, esse movimento de, respirar a esperança, respirar que as coisas podem ser diferentes, soltar, todos aqueles conteúdos de inverno, sabe, ficar com as sementes, não ter medo de desapegar de tudo, de ficar nua, sabe, a gente nasce nu, não é, então, é, trabalhar essa nudez, que vem da entrega, que vem de deixar, realmente as folhas velhas caírem, eu tinha até pego, esqueci lá embaixo, mas os carvalhos que eu tenho aqui, eu tenho bebês carvalhos aqui, né, a árvore mesmo, é, os bebezinhos estão soltando folhas secas, né, e ao mesmo tempo que tem brotinhos vindo, então, é, observar para isso, que olha a coragem dessa árvore, né, de largar o que tem que largar, nesse movimento, nesse entremundos, né, para entrar em uma próxima estação, é, é um processo, vamos lembrar tudo, sempre disso, a roda das estações não é um quadrado, ela é um círculo, ou seja, é um processo constante, é, que tal, né, a gente pensar nisso, e praticar isso, então, é, eu acho assim, são quase sete horas, tem o, eu não queria deixar muito extenso, essa live, é gostoso ficar aqui conversando, eu poderia ficar até mais, mas, é, eu acho que, uma coisa importante para se dizer, além de, desapegar, daquilo que não é mais, e tem que ter coragem, gente, muita coragem, muito amor, e acreditar, confiar na vida, se a gente não confiar na vida, acabou, sabe, não, fica muito complicado, e essa questão de confiar na vida, tem muito a ver, da gente lembrar, que, nós não estamos sozinhas, nessa brincadeira, que a gente chama vida, nessa jornada de existência, Patrícia, não está só Patrícia, Patrícia, é parte de um projeto, Daniela, que está aí falando, né, ela falou profundo mesmo, e tudo mais, a Daniela, não está sozinha, nessa brincadeira, a Roberta, não está, a Betinha, não está, e, todo mundo que está aí, todo mundo que está aqui, a gente não está sozinha, a gente não está sozinho, então, a questão da confiança, é muito importante, The Matter, ela balança, a gente, às vezes, perde a esperança, mas, no fundo, no fundo, no fundo, que a gente sempre lembre, de, confiar, de que, mesmo no desafio, tem benesse, a primavera é justamente isso, tudo é potência, tudo é potencial, uma pitangueira está cheia de flor, nem tudo vira fruto, tá, não é verdade, é, uma, um gatinho, uma gatinha tem, um, oito filhotinhos na barriga, talvez nem todos sobrevivam, isso é muito o espírito da primavera, tenha uma confiança, tenha uma esperança, porque a coisa vai se manifestar mesmo, é uma coisa interessante da gente refletir, para o que vem depois, né, não projetar simplesmente, viveu aqui agora, mas, ter a confiança, de que lá na frente, aí nós vamos pegar ali, essa alegoria, né, para falar do verão, que lá no verão, aquilo que é flor hoje, vai estar frutificando, né, então, é, tem um saber aí, e sagrado feminino, também tem a ver com sabedoria, para mim, é, é, que ajuda a gente a compreender melhor a vida, como eu já disse, de, é muito importante, nessa história toda, né, tem um saber muito importante, da gente entender de verdade, o que são as estações do ano, o que é o processo da roda das estações, o que é, o que são os processos, dos nossos movimentos, aqui, de alma, de corpo, de mente, né, a mente, principalmente, ela está precisando, a gente está precisando, largar a folha, gente, sabe, é muito estímulo, é muita luz, é muita palavra, é muito contato, é muito amigo, que não é amigo, a gente sabe, né, é muito, está muito, muito invasão, às vezes, a gente se deixa invadir, né, em nome de uma lógica, de uma ética, de um código aí, que estão estabelecendo, de que a gente tem que falar com todo mundo, que a gente tem que estar em todos os lugares, não sei, né, vamos dar uma refletida a respeito disso, que foi o que eu falei, eu não sei, mas que, tira a energia, para a gente pensar, realmente, né, no que é realmente importante, nas nossas missões, na nossa bem-aventurança, naquilo que nos faz, mais felizes, né, então, é, é para refletir, tá bom, é, vocês querem fazer alguma pergunta, aí eu dou uns cinco minutinhos aqui, ou querem dizer o que acharam, eu também fico feliz, vou pedir de novo, eu estou pidona hoje, deem coraçõezinhos aí, depois quando terminar, compartilhem se vocês gostaram, está sendo transmitido no YouTube também, se vocês puderem, assinem o meu canal, se inscrevam lá, é Patrícia Fox, está no YouTube, se vocês colocarem, vai dar lá no meu canal, quem não curtiu a página aqui, curta, estou no Instagram também, são canais, tá, eu acabei de falar de, ah, muitos lugares e tudo mais, mas são canais, onde eu sempre procuro, ser muito pontual, né, levar a minha energia ali, nessa coisa, que, que faz parte da minha vida, né, que é compartilhar conhecimento, compartilhar minha esperança, trabalhar por elas todas aqui, né, trabalhar por Nossa Senhora, que não é só Maria, para mim, Nossa Senhora é algo, é, para mim ajuda, né, então, é, deixa eu falar também, que eu estou fazendo uma coisa interessante, que é a questão da mentoria, da orientação, tanto individual, quanto para mulheres, que se interessam em trabalhar com o sagrado, com a espiritualidade feminina, tá, é só me escrever, pode escrever em box aqui, tudo mais, tá, mas, é, exatamente, a Valéria está falando que chegou agora aqui na live, vocês podem acompanhar depois lá pelo YouTube, eu mesmo aqui, vai ficar gravado aqui na, na página, tá bom? Querem fazer mais alguma pergunta? É a última chance, eu já vou agradecendo muito a presença de vocês aqui, esse domingão, né, agora a gente começou, estava anoitecendo, agora já é noite, né, então, que as bênçãos de Afrodite, as bênçãos de Vênus, as bênçãos de Core, as bênçãos de Deméter, feliz porque sua filha está retornando, né, sejam aí, venham para a gente aí, para as gentes, para o planeta, para todos os seres, que ilumine a nossa visão, que ilumine o nosso coração, que ilumine o nosso ventre, né, que a gente possa aí reverberar essa coisa da potência, de florescimento, de reflorescimento, que a primavera tem, tá bom? É, deixa eu ver aqui o que a Roberta está falando, ela escreveu bastante, né, quem trouxe ela é a Betinha, bom, pessoal, então, é, eu acho que é isso, grata novamente, vamos fazer um fechamento, para quem está aqui ainda, então, vamos respirar fundo, soltar o ar bem devagarzinho, tá, vamos lá de novo, quem estava aqui desde o começo, vamos lá para o centro de si, né, coloca a mão no coração, sente o pulsar, sente esse tum, 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 fiquei com vontade de pegar o tambor, ai, ai, vamos respirar fundo, pensar no inverno, honrar aí, né, as folhas todas, toda a vivência, as nossas raízes, que é dali que vem a força, solta o ar, leva a consciência lá para as raízes, inspira, sente toda essa energia, de consciência, de dedicação, de presença, ela vai, e agora, emergindo, né, subindo, acendendo, tocando o nosso ventre, coração, visão, harmonizando o nosso corpo, mente e espírito, elevando, elevando, até o alto das nossas cabeças, passando disso, e a gente vai se ver aqui, agora, numa, numa esfera, de energia curativa, de pensamentos, nutridores, de emoções nutridoras, agradecendo profundamente o inverno, e já dando aqui boas-vindas, né, a gente tem alguns dias ainda, mas boas-vindas, para as forças da primavera, que estão chegando, e com paz no leste, no sul, no oeste, no norte, paz acima e abaixo, dentro, fora e no centro, a gente termina o nosso encontro hoje, com muito amor, muita gratidão, muita inspiração, em paz, com paz e pela paz, que a gente deixe aqui, os nossos olhinhos, tá, a gente desliga aqui, as nossas câmeras, com a mesma intenção, que a gente ligou, com paz, e que a gente leve a paz aí, para o nosso dia a dia, para que ela seja manifestada, em cada ato, em cada palavra, em cada passo, e que assim seja, beijo gente, até, tchau, tchau. Tchau.